Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar de um dos casais mais importantes de todo o legendário de Tolkien e quem sabe de toda a literatura mundial, Arwen e Aragorn. FRODO PAROU POR UM MOMENTO OLHANDO PARA TRÁS. Elrond estava em sua cadeira e o fogo brilhava em seu rosto como a luz do sol sobre as árvores. Perto dele estava sentada a senhora Arwen. Para sua surpresa, Frodo viu que Aragorn estava ao lado dela. Sua escura capa estava jogada para trás e parecia vestido numa malha élfica, como uma estrela brilhando em seu peito. Os dois conversavam e de repente pareceu a Frodo que Arwen virou-se na sua direção E a luz daqueles olhos caiu sobre ele, e mesmo vindo de longe, penetrou seu coração. Hoje nós vamos falar um pouco da linda história de amor de Arwen e Aragorn para compor a série especial de vídeos sobre o Aragorn. Portanto, esse vídeo não será sobre a Arwen, será sobre o casal. E quem ainda não viu os vídeos sobre Aragorn, eu vou deixar os links aqui embaixo na descrição. Aproveitem para curtir o vídeo. E quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ativem as notificações para ficar sabendo de tudo. Este vídeo é dedicado a todas as pessoas que o Sérgio citou lá no TT 209 sobre Estel, o Aragorn quando ainda era jovem. Como vocês puderam notar pelo trecho que acabamos de ver, o Frodo se surpreendeu ao ver Aragorn e Arwen juntos em Valfenda. Isso porque o casal precisava ser muito discreto durante o período da Guerra do Anel. E logo mais nós vamos ver todas as dificuldades que eles passaram para ficar juntos e o porquê disso, porquê tanta descrição assim. A história do casal é muito importante para o desenvolvimento de todos os Senhores dos Anéis, mas ele aparece em poucos momentos e a maior parte dela é contada nos apêndices. Essa parte, esse conto, foi escrito por Barahir, neto de Faramir e Ewing. Alguns podem estranhar por que o romance de Aragorn aparece em tão pouco momento, sendo que é uma história muito importante, inclusive para o desenvolvimento da narrativa. Mas o próprio autor, J.R.R. Tolkien, tem uma explicação muito boa para isso. Nós podemos ver isso na carta 131 do livro As Cartas de J.R. Tolkien. Nós temos, inclusive, TTs sobre o livro das cartas de J.R. Tolkien e também um TT especial sobre a carta 131. E lá Tolkien diz assim, Assim como as primeiras histórias são vistas, por assim dizer, através dos olhos élficos, esse último grande conto, descendo do mito e da lenda para a Terra, é visto principalmente através dos olhos dos hobbits. Torna-se assim antropocêntrico de fato, mas através dos hobbits, não dos chamados homens, porque o último conto deve exemplificar muito claramente um tema recorrente, o lugar da política mundial, dos atos imprevistos e imprevisíveis, da vontade, e dos feitos de virtude dos aparentemente pequenos, sem grandeza, esquecidos nos lugares dos sábios e dos grandes. Então nós vemos aí uma opção muito clara de Tolkien, pelos pequenos, pelos humildes e pelos atos imprevisíveis e imprevistos. Na carta 181, que é uma das minhas prediletas, ele explica ainda melhor isso. Considero o conto de Arwen e Aragorn como o mais importante dos apêndices. Ele é parte da história essencial e é disposto desta forma unicamente porque não poderia ser inserido na narrativa principal, sem destruir a estrutura desta, que é planejada para ser hobbitocêntrica. Isto é, primeiramente o estudo do enobrecimento ou santificação dos humildes. Embora apareça em poucos momentos, a história dos dois é bem impactante. Em uma entrevista, Tolkien declara que no Senhor dos Anéis existem certamente momentos suficientes para o leitor atento ver, mesmo sem os apêndices sobre Arwen e Aragorn, o conto como um aspecto da história de amor desse casal, a conquista de um amor elevado, nobre e romântico. Para quem viu o vídeo de Estel, o jovem Aragorn, sabe que Elrond um dia, em Valfenda, contou para Aragorn sua verdadeira identidade e deu a ele parte do seu legado, da sua casa. E depois disso, Aragorn ficou muito feliz e esperançoso. E foi nessa ocasião, no dia seguinte de saber sua verdadeira linhagem, que Aragorn avista a bela Arwen pelas florestas de Valfenda. Na verdade, Aragorn estivera cantando uma parte da balada de Lúthien, que conta sobre o encontro de Lúthien e Beren na floresta de Neldoreth. E eis que Lúthien estava ali, caminhando diante de seus olhos em Valfenda, vestindo um manto prata e azul, bela como um crepúsculo em casa Delfos. Seus cabelos escuros esboaçavam no vento repentino e sua fronte estava cingida com pedras que pareciam estrelas. Por um momento, Aragorn observou em silêncio, mas temendo que ela fugisse e nunca mais aparecesse, chamou-a gritando, Tinúviel! Tinúviel! Da mesma forma que Beren fizera nos dias antigos, muito tempo atrás. Aragorn enxerga em Arwen a figura de Lúthien Tinúviel e, de certa forma, realmente existe muita semelhança na história de Arwen e Aragorn com a de Beren e Lúthien. Mas existem também algumas diferenças bem importantes que a gente vai ver logo adiante. Depois disso, o diálogo continua. Muitos já disseram isso, respondeu ela num tom grave. Mas o nome dela não é o meu, embora talvez nossos destinos não sejam diferentes. Mas quem é você? Este era o meu nome, disse ele. Mas sou Aragorn, filho de Arathorn, herdeiro de Isildur, senhor dos Dunedain. Mas no momento em que falava, ele sentiu que sua alta linhagem, que lhe trouxera alegria no coração, valia agora pouca coisa e não era nada em comparação à dignidade e à beleza dela. Esse aí sabe chegar numa mina. Vai vendo. Frequentemente se observa, disse Aragorn, que em tempos perigosos os homens escondem seu principal tesouro, mas mesmo assim surpreendo-me com Elrond e com seus irmãos, pois embora tenha vivido nesta casa desde a infância, nunca ouvi falar de você. Como será que nunca nos encontramos antes? Com certeza seu pai não a trancou junto com seu tesouro? Aí Arwen explica que ela passou alguns anos em Lothlórien, na casa de parentes de sua mãe, Celebrían. Na verdade, a gente sabe que Celebrían, mãe de Arwen, é filha de Galadriel, portanto a senhora de Lórien é avó de Arwen. Nessa ocasião, Arwen responde que então eles devem ser da mesma linhagem. De fato, eles têm um parentesco, mas muito, muito distante. Elros, que é irmão de Elrond, escolheu um destino diferente de Elrond. Ele escolheu ser um homem mortal. E ele é tio, portanto, de Arwen, e um parente de dezenas e dezenas de gerações de Aragorn. Por ser de uma origem élfica, Arwen é muito mais velha que Aragorn. Quando eles se encontraram pela primeira vez em Valfenda, ele tinha só 20 aninhos. Mas ela, por ser 2.690 anos mais velha que Aragorn, ela já tinha 2.710 anos. O tempo na Terra-média passava de um modo muito diferente mesmo do nosso tempo agora. Aragorn esperou 68 anos para se casar com Arwen. Que amor difícil, hein? Depois disso, Aragorn se encontrou com a sua mãe, Gilraim, e contou sobre o seu amor por Arwen. Mas a mãe não achou isso uma boa ideia, porque além de Arwen parecer muito mais nobre, por ser a mais bela e nobre naquela época na Terra-média, ela também achava que Aragorn não ia gostar muito da ideia. E era muito importante que houvesse aí uma amizade entre os herdeiros de Sildur e Aragorn naquele momento da Guerra do Anel. Isso deixou Aragorn muito amargurado. Aragorn, no entanto, já sabia de tudo no seu coração e foi ter uma conversa com Aragorn. Era onde conseguia enxergar que o Dunadan tinha um destino muito importante pela frente e que ele ia passar por muitos momentos de provação. Você não deve ter uma esposa, nem assumir compromisso com qualquer mulher até que seu tempo chegue e que você seja considerado digno disso. Mas não estou falando apenas de minha filha. Você ainda não deve comprometer-se com a filha de homem algum. Aí o sogrão encosta o futuro genro na parede. Mas quanto a Arwen, a bela, senhora de Imladris e de Lorin, estrela vespertina de seu povo, ela é de uma linhagem superior à sua e já viveu neste mundo tanto tempo que, para ela, você não passa de um tempo broto ao lado de uma bétula jovem de muitos verões. Ela está muito acima de você e também acho provável que ela pense assim. Mas mesmo se não fosse o caso e o coração dela voltasse na direção do seu, eu ainda me sentiria triste por causa do destino que nos foi imposto. Que destino é esse? Perguntou a Aragorn. Que enquanto eu permanecer aqui, ela viverá com a juventude dos Eldar. E quando eu partir, ela irá comigo, se assim escolher. Para saber um pouco mais sobre o destino dos meio-elfos, que é o caso de Elrond e Arwen, vejam o TT 58 sobre os meio-elfos, chamados Perethil. Mas resumidamente é assim, Arwen poderia seguir para o oeste com o seu pai e ficar nas terras imortais e viver para sempre ou até que o mundo acabe, ou ficar na Terra-média e seguir o destino dos homens, que é a morte. Portanto, seria um fardo muito pesado para Elrond se separar da filha, porque até o final dos tempos ele ia ficar sem vê-la. Na verdade, a que mais sofre nessa história é a própria Arwen, porque qualquer escolha que ela fizesse causaria uma dor imensa para ela. Se por um lado ela escolheu o amor de Aragorn, ela se separa dos seus parentes até o final dos tempos. E se por outro lado ela escolhe ir com os Eldar para as terras imortais, ela deixa para trás o seu grande amor e seus descendentes. Depois dessa conversa, Aragorn parte para sua missão na guerra contra Sauron, se despede de todos os seus, inclusive de Arwen. E sobre essas aventuras vocês já acompanharam aqui nos TTs dessa série sobre Aragorn. Mas com 49 anos de idade, ele reencontra sem querer Arwen em Lothlórien, e lá eles se tornam noivos. Galadriel pediu que tirasse suas vestes gastas pela viagem e o vestiu em prata e branco, com um manto de cinza élfico, colocando uma pedra brilhante sobre a sua testa. Então sua aparência ficou superior à de qualquer homem, e ele mais parecia um senhor élfico das ilhas do oeste. E foi assim que Arwen o contemplou pela primeira vez após a longa separação. E enquanto ele veio caminhando ao encontro dela sob as árvores de Karas Galaton, que estavam carregadas de flores douradas, ela fez a sua escolha e selou seu destino. Arwen então decide ficar com Aragorn e seguir o destino dos mortais. Entre a sombra leste e o crepúsculo ao oeste, os dois selam seu compromisso e se alegram muito com isso. De certa forma, a união de Aragorn e Arwen simboliza a união do mundo secundário dos elfos com a Arwen e o mundo primário dos homens com Aragorn. E com a passagem do Zéldar para o oeste, a gente pode encontrar também a simbologia do fim da era dos elfos e a consolidação da era dos homens, em que o mito dá lugar à história. Anos mais tarde, quando Aragorn passa por Lórien, ele relembra esse momento do noivado e Frodo testemunha isso. Frodo percebeu que ele olhava as coisas como elas haviam sido certa vez naquele lugar. Os anos tristes tinham sido retirados do rosto de Aragorn, que parecia estar vestido de branco, um senhor alto e belo. Ele falava coisas na língua élfica para alguém que Frodo não podia ver. Arwen vanimelda namarie. Essa frase em élfico significa que Aragorn estava se despedindo daquela que era nobre, bela e muito amada. Nos apêndices é contado que Arwen, embora ela não apareça muito, mesmo em Valfenda, de longe, ela ajudava Aragorn em pensamento. E nos filmes, Peter Jackson explora muito isso, essa comunicação dos dois em pensamento. Esse é um dos meus assuntos prediletos. vocês podem conferir no TT80 sobre a telepatia em Arda. Depois do noivado, Aragorn encontra Elrond e eles têm uma nova conversa. Embora o ame, digo-lhe isto, Arwen Undomiel, não diminuirá a dádiva de sua vida por uma causa menor. Ela não será a noiva de ninguém que não seja o rei de Gondor e Arnor. Na verdade, Aragorn não está ameaçando Aragorn, e sim incentivando ele. Então, a gente vê aí que dentro de Aragorn, além do serviço ao seu povo e da amizade entre os povos livres, ele tem uma causa ainda maior que o move para vencer a Guerra do Anel, que é o amor que ele tem pela bela Arwen. No livro Master of Middleworth, de Paul Kutcher, ele diz que o amor de Aragorn e Arwen está calcado na obediência. Por isso, eles também vão seguir a orientação de Elrond. Além disso, Elrond não faz uma ameaça ao Aragorn, como é o caso da história de Beren em frente a Thingol, que quer o amor de Lúthien e ele manda Beren para tirar Silmaris de Morgoth. Na verdade, nesse momento, Elrond também está interessado em derrotar Sauron, também está interessado em derrotar o Anel do Poder, para que Aragorn se torne realmente o rei de Gondor e Arnor. Kutcher vai lembrar também que o futuro rei, ele cresceu com um forte senso de propriedade, de autoridade, de lei. Então, Aragorn não vai enfrentar a Elrond, apesar de o amor entre ele e Arwen ser muito ardente. Mas para provar que o amor de Aragorn por Arwen é realmente algo que move o mais íntimo do seu ser, quando ele encontra Galadriel em Lothlórien, em ocasião dela entregar presentes à Sociedade do Anel, ele tem um diálogo revelador com a avó de Arwen. Senhora, conhece todos os meus desejos, e há muito tempo guardo o único tesouro que procuro. Mas ele não lhe pertence, e não poderia oferecê-lo a mim, mesmo que estivesse disposta. Apenas atravessando a escuridão é que poderei chegar até ele. Mas Galadriel, como uma espécie de esperança nesse quesito, ela entrega a Aragorn a Pedra Élfica, que a própria Arwen teria enviado para ele. Essa pedra foi dada para a filha de Galadriel, Celebrían, que passou para sua filha, Arwen, e que agora entregava para Aragorn. Mas sobre a Pedra Élfica, a gente vai ficar sabendo mais em um outro TT, que o povo clama que o Cedr faça. Além de ajudar a Aragorn em pensamento na Guerra do Anel, Arwen também tece para ele o estandarte de Elendil, que é entregue para ele por um parente, Halbarad, quando ele está seguindo o caminho das sendas dos mortos. Quando ele chega na Batalha dos Campos de Pelennor, esse estandarte é desfraudado, e pela primeira vez, o povo o clama como um rei. Ao final da Guerra do Anel, os dois se casam, se tornam rei e rainha de Gondor e de Arnor, e tiveram filhos, Eldarion, e mais algumas filhas que a gente não sabe a quantidade e nem o nome. Depois disso, eles governaram por muitos e muitos anos, e tiveram uma vida muito feliz. Mas Arwen teve que passar pela dor da separação de seu pai, Elrond, que seguiu para o oeste. Embora isso não seja muito explorado nos livros, mas ela passa por uma dor mais forte ainda quando ela vê Aragorn partir, A morte para Aragorn simboliza uma dádiva de Eru Elúvatar, e ele escolhe a hora dele morrer. A morte para Aragorn simboliza a perda e a dor que esse dom acarreta. Finalmente, Senhora Estrela Vespertina, Belíssima neste mundo, E muitíssimo amada, Meu mundo está se acabando. Eis que acumulamos e gastamos, e agora a hora do pagamento se aproxima. Arwen sabia o que ele pretendia, tendo previsto tudo muito tempo antes. Não obstante, foi derrotada pela tristeza. Então iria, meu senhor, antes de seu tempo, abandonar seu povo, que vive graças ao seu comando? Disse ela. Não antes de meu tempo. Respondeu ele. Pois se não for agora, deveria ir em breve à força. E Eldarion, nosso filho, é um homem maduro para o trono. Então, dirigindo-se para a casa dos reis, na rua silenciosa, Aragorn deitou-se no longo leito que lhe fora preparado. Ali, disse adeus a Eldarion, entregou-lhe nas mãos a coroalada de Gondor e o cetro de Arnor. Depois, todos o deixaram, com exceção de Arwen, que ficou sozinha ao lado do leito. E com toda a sua sabedoria e nobreza, ela não pôde evitar de implorar que ele ficasse ainda por mais um tempo. Ainda não estava cansada de seus dias, e assim, provou o gosto amargo da mortalidade que assumira para si. — Senhor Undomiel, disse Aragorn, a hora é realmente difícil, mas ela foi feita no mesmo dia em que nos encontramos sob as bétulas brancas no jardim de Eldarion, por onde agora ninguém caminha. E sobre a colina de Keren Amrod, quando rejeitamos tanto a sombra como o crepúsculo, foi este o destino que aceitamos. Aconselhe-se consigo mesmo, minha amada, e pergunte-se se realmente gostaria que eu esperasse até me rar e cair de meu alto trono, sem virilidade e sem razão. Não, senhora, sou o último dos Númenorianos, e o último rei dos dias antigos. A mim foi concedida não apenas uma longevidade três vezes maior que a dos homens da Terra-média, mas também a graça de ir quando quisesse, devolvendo a dádiva. Agora, portanto, vou dormir. Não, querido senhor, disse ela, essa escolha há muito não existe mais. Agora não há um navio que pudesse me levar para lá, e devo de fato me conformar com o destino dos homens, quer queira, quer não, a perda e o silêncio. Mas digo-lhe, rei dos Númenorianos, só agora entendo a história de seu povo e de sua queda. Desprezei-os como tolos miseráveis, mas por fim sinto pena deles. Pois se realmente essa for, como dizem os Eldar, a dádiva do um, concedida aos homens, é uma dádiva amarga de receber. Assim parece, disse ele, mas não nos deixemos derrotar no último teste. Nós, que há muito tempo anunciamos a sombra e ao anel. Devemos partir com tristeza, mas não com desespero. Veja, não estamos para sempre presos aos círculos do mundo, e além deles, há mais do que lembrança. Adeus. Estel! Estel! Gritou ela, e nesse momento, na hora em que tomou sua mão e a beijou, Aragorn adormeceu. Então revelou-se nele uma grande beleza, tanto que todos os que vieram depois para vê-lo olhavam no admirados, pois viam que a graça de sua juventude, a coragem de sua virilidade, a sabedoria e a majestade de sua velhice estavam mescladas em seu rosto. E por muito tempo ficou ali deitado, uma imagem do esplendor dos reis dos homens, numa glória que não se apagou antes da escuridão do mundo. Mas quando Arwen saiu da casa, a luz de seus olhos se apagara e seu povo teve a impressão de que ela se tornara fria e cinzenta como cair de uma noite de inverno que chega sem uma estrela. Então ela disse adeus a Eldarion e as filhas e a todos aqueles a quem amava, partiu da cidade de Minas Tirith e passou para a terra de Lorien e viveu lá sozinha sob as árvores que iam murchando até que o inverno chegou. Galadriel tinha se ido, Celeborn também e a terra estava em silêncio. Então, por fim, quando as folhas de Malorn estavam caindo, mas a primavera ainda não chegara, ela se deitou para descansar sobre Keren Amroth e lá está seu túmulo verde até que o mundo se altere e todos os dias de sua vida sejam completamente esquecidos por homens que vieram depois e Elanor e Nifredil não mais floresçam a leste do mar. Aqui termina nesta história como nos chegou do sul e com a passagem da Estrela Vespertina nada mais se lê neste livro sobre os dias de outrora. Bom, pessoal, é isso. Vocês conferiram o principal dessa linda história de amor de Arwen e Aragorn que inspira honra, que inspira coragem, que inspira desprendimento que conta também com muita melancolia mas grandes notas de esperança. e Aragorn Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aí nos comentários o que vocês acham dessa história de amor. Aproveitem para dar um like no vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações, quem está chegando agora. E eu gostaria de mandar um abraço para o Vinicius da Toca do Bolo e um abraço muito especial para todos os nossos padrinhos e madrinhas. Se você quer ajudar o TT, tem um link aqui para o padrim e vocês vêm da melhor maneira que vocês quiserem. Vocês podem também ajudar comprando livros, qualquer livro. Vejam aqui no link se já tem um para o livro que você quer comprar. Se não tiver, chamem lá no inbox na fanpage do Tolkien Talk que a gente gera um link para vocês. E também não deixem de seguir a gente nas nossas redes sociais. Os links estão todos na descrição. Curtam também os nossos parceiros. Gandalf e o Terror das Novinha, Nerd de Que Feelings, Nerdonautas, O Hobbit e o Senhor dos Anéis e O Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel. Obrigada a todos que assistiram a este vídeo. Um beijão para todo mundo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus